Com vocês, Dead World Brasil! Vamos fazer barulho! Uou! Gente, soltaram uma nuvem de fumaça aqui! Nossa! Uau! Gostaram, gente, dos efeitos especiais? Ótimo, né, Orlando? Maravilhoso! Tá ligado! Pessoal, bom dia pra vocês! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Catwalk Brasil, nesta edição, a máquina do tempo! Tchan, 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 tchan! Hoje, nós vamos viajar pelo tempo e espaço, passar pelos melhores momentos das décadas de 60, 70, 80, 90, até a nossa época atual. Por isso, segurem os cintos! Preparem-se! Por essa passarela, não apenas desfilarão modelos, mas também teremos celebridades, cantores e muito mais! Legal? Quero pedir uma grande salva de palmas para o Grupo Y Brasil, Boa Vista Shopping e Horizonte Eventos! E agora, eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas, ela, que é aluna da Escola de Modelos e veio trazer uma linda música para vocês. Uma grande salva de palmas para Juju Gaspar! Linda, linda, linda! Palco é seu! Mãozinha pra cima, gente! Tchan! 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 Se uma estrela cadente ser cruzar e uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer, e as estrelas andando em carrossel, testemunhos do amor, eu e você. E as batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. E as batidas do sonho, eu e você. Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Quem sabe canta! Sonho de amor 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 No computador e eu ficava ouvindo. Cadê sua mãe? Está por aí? Ali. Olha só, filmando tudo, né, mamãe? E daí começou, ela perguntou para mim se eu queria me inscrever no Idulos Kids. Participei do Idulos Kids 2012, 2013. Certo. E aí começou, eu comecei a gostar do canto, comecei a fazer aula. Só que quando eu comecei a fazer aula, com seis anos, eu não gostava de regra. Então eu falei, ah, deixa para lá. Aí depois que veio a segunda temporada do Idulos Kids, eu resolvi me inscrever. E aí depois que eu apareci na televisão, comecei a fazer aula de canto. Entendi. Então, mas uma trajetória que começou logo cedo na sua vida. Sim. Olha só. E eu quero saber uma coisa. Você trouxe mais uma música para a gente hoje? Trouxe. Olha. Faz assim, pede para o DJ alemão colocar a música para você, vai. Faz assim, solta o som, DJ alemão. Solta o som, DJ. Faz assim, solta o som, DJ alemão. Faz assim, solta o som, DJ alemão. Tchau. 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 É um tom muito difícil. Muito agudo, muito em cima. Parabéns, viu? Obrigada. Que extensão vocal, cara. Valeu. Cara, como é que foi participar do time do Carlinhos Brown? Nossa, foi uma honra porque... Na verdade eu escolhi ele porque eu acho que ele sabe música, como é aprender música. Foi muito legal participar do time do Carlinhos Brown. Cara, que legal. E a emoção de estar em um programa de rede nacional, como é que é? Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, muito, muito, muito legal. Olha só, e a família toda na torcida também, né? Olha a mãe ali. Cara, é o seguinte, agora você tem uma grande missão, sabe por quê? Hoje é o primeiro dia desses modelos em uma passarela. E estar em uma passarela pode ser o início de uma carreira artística também. Então, você vai olhar bem nos olhos desses pais aqui, que estão tensos, preocupados, e vai dar uma dica. Como seria incentivar a carreira do seu filho? Como seus pais fizeram com você? Você pode dar uma dica para eles? Bom, eu vou falar a verdade, tá mãe? Posso falar a verdade? Posso? Olha só, mãe... Ah, eu vou falar a verdade, tá pai? Vou falar a verdade. Cadê o pai? Cadê o pai? Tá ali, ó. Pai, pode falar? Pode falar a verdade? Deixa eu ver aqui. Vou falar a verdade. Calma, calma. Mãe, pode falar ou não pode falar? A gente tá ao vivo aqui, em rede pública, pode falar? Pensa bem que você vai falar. Nossa, pensa bem, pensa bem. Vou falar a verdade. Quando eu era pequenininho, minha mãe sempre me apoiava, perguntava pra mim se eu queria participar e eu falei, tá, vamos participar. Só que meu pai não me apoiava. Então, assim, fica meio difícil a mãe apoiar e o pai não, às vezes. Ou a mãe, vice-versa. Mas depois você começa a incentivar, a implorar pros pais que você quer aquilo, que você quer tudo que... Você quer aquilo. Eles vão te apoiar. Então, quer dizer que o importante é o seguinte, se você quer algo de verdade, se seu filho quer algo de verdade, os pais têm que incentivar. Sim. Porque no final das contas, nada vai mudar a sua opinião, né? Se a gente gosta daquilo de verdade, então o importante é ter o incentivo dos pais, é isso? Isso aí. Olha só. Pessoal, uma grande salva de palmas pro João Mafra. Obrigada. Você cantou e encantou toda a plateia. Eu tava vendo lá de dentro, tava lindo, parabéns. Obrigada. Daqui a pouco eu te espero nesse palco. Você vai abrir o nosso desfile, legal? Legal. Uma salva de palmas pro João. Obrigada. Tchau, João. Tchau. Pessoal, eu tô vendo que vocês estão tensos. Orlando, você tem que ensinar eles a soltar, tirar essa tensão, tirar essa tensão. Mas é o seguinte, vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem quer desfile? Pera que eu não tô vendo quem quer desfile. Vamos fazer um acordo. Hoje vai ser o primeiro desfile desses jovens, legal? É isso aí. Então, eu quero que eles sejam recebidos da melhor maneira possível. Afinal de contas, são seus filhos que estão aqui. Vamos fazer um exercício. Vocês vão olhar para a cara de cada um desses jovens e vão imaginar o seu próprio filho. A sua própria filha, seu sobrinho, legal? Como é que a gente faz quando o nosso filho entra no palco? É isso aí, é isso aí. Vamos fazer um teste. Eu vou me transfigurar no seu próprio filho e vou entrar no palco. Vamos testar pra ver se sua imaginação tá boa. Viu, Orlando? Ó, vamos lá. Solta o som, DJ Alemão! Uou! Gente, eu não mereço. Com vocês, as marcas, Deni Kids, Imaginário, Hering Kids, vamos fazer barulho! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Colombo os lemos! Quem sabe dançar? 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 Despa-sito Quero respirar o cuello despacito Deja que te diga coisas ao oito Para que te perda se não estás comigo Despacito Vamos fazer barulho galera Esses foram os dançarinos do nosso grupo Y Brasil Aline, Jamile, Yasmin, Paulo, Alan e Rafael E agora preparem-se Pois nesse momento Nós seremos transportados No tempo e espaço A nossa máquina do tempo já foi ligada E todos os modelos serão transformados No túnel do tempo Vamos No! 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 Amém. 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 Para tudo. Para tudo. Para tudo. Acabou. Pessoalá, acabハハ. Não. Orlando, não chora. Não chora, Orlando. Você já fez sua performance hoje. Legal. Pessoal, quero agradecer ao grupo Y Brasil, Horizonte Eventos e Boa Vista Shopping. Uma salva de palmas para eles, por favor. uma grande salva de palmas para as pessoas mais importantes desse evento, que são vocês e os seus filhos, isso, e é o seguinte, quem está aí fora, vocês gostaram do evento? Isso, quem gostou, a gente abriu uma escola de modelos aqui, onde seu filho ou você pode desfilar e depois passar por essa linda passarela, legal, e é o seguinte, se vocês gostaram e querem mais uma entrada e fizerem muito barulho, eu posso pedir a nossa produção para os nossos modelos entrarem mais uma vez pela passarela, pera, 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 eu não contei ainda, tem que contar até três, gente, vamos lá, e é um, dois, três e barulho! Uma grande salva de palmas a todos os nossos modelos! Música 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 Música